Como descrever Como explicar O amor que vai de leste ou oeste Só pra me deixar Me conheces bem Sabes quem eu sou Não acordei 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 Tudo que eu fizer O hino de cantão A se fugir Não acordei Não acordei Não acordei Não acordei Não acordei É de coração Amém. 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 Todo humorado ele prese efe, ele honra, ele faz alguma coisa, por quê? Porque isso é sinal de amor, é sinal de honraria, é sinal de gratidão por aquilo que você está recebendo, fica noivo, muda-se de fase mas o processo do amor ele é contigo. Quem presenteou no namoro, também presenteou no invado, porque o abogui ele precisa ser regado. Depois muda de fase, e muda-se de fase, é de coração, muda-se de fase, e quando se muda de fase, passa para o casamento, e continua-se o processo ao amor. Quem presenteou lá no namoro, quem presenteou no namoro, também vai presentear no casamento, porque ele precisa regar o amor. Agora eu vim para essa pessoa que está do teu lado, e você tem regado o meu amor por Deus? Não adianta vir pro culto no meio, não. Você vem pro culto mesmo pra fazer no terreno. Eu não entendo isso, que amor é esse? E nós dizemos que amamos, mas não temos a capacidade de obedecer o melhor pra ele. Onde estão de amor por Deus? Quem diz que amamos, tem que manifestar esse amor através de atitudes? Ah não, mas Deus, ele sabe, ele sabe, mas ele quer ver. Ele sabe o que está passando, mas ele quer o que você falar pra ele. Senhor, eu preciso do teu socorro. Ele sabe que você o ama, mas ele quer alguém sair da tua bolha. Senhor, eu te amo! Aí tem gente que diz que eu amo. Você já viu a pessoa que você presenteia, meu irmão? Aí você vai lá com uma boa, aí a pessoa aí eu recebo. Não é aquele que aí nós esperamos. Porque todo mundo que presenteia alguém, espera uma reação. Como é que você quer que Deus gere uma reação ao teu favor se você não está reatindo ao meu amor? Vale pra essa pessoa, toda ação gera uma reação. Vale pra ele, olha, parado, não adianta. Não tem movimento. Se não tem movimento, não tem reação. Tem gente que quer milagre, mas tá parado. Tem gente que quer vitória, mas tá parado. Tem gente que quer Deus, 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 Deus. Mas tá parado, água parada, só pra tem que morrer um fim, pinta. Esse Deus vai me matar você. Que pra ele ser o melhor de coração. Oh, é a minha coração. O Deus me levou O Deus me levou A Jesus me levou As palavras não nos levou O Deus me levou Eu não preciso da sua defesa Um outro é importante pra mim Ele é assim Ele é assim Ele é assim Ele é assim É só queirse o Tony! Eu col буду até! É todo o Great! É de coração! É só que faz! Eu coloco até! Eu�asi em sol! Perceba o meu povo! É de coração! Segure a mão desse maintaining, Deus tem sonhos E projetos contigo Pai, eu não sei como você chegou aqui Mas Deus Que a índia traga ânimo na tua veia Pai, você Ainda tem a essência Preciosa da adoração Guardada dentro de você Os sonhos e projetos Que Deus tem na tua vida são grandes Não deixe nada deter você Não deixe nada pagar você Deus ainda mora com você Deus ainda mora com você Deus ainda mora contigo Guarda o meu coração Ó Deus Guarda o meu coração Oh Deus Guarda o meu coração Preparar minha vontade Que liberta-me em Deus Ótimo Os teus anjos são maiores, os teus caminhos, os teus amigos, bem mais alto do que os teus, toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, tudo é teu, os teus anjos são maiores, os teus caminhos, bem mais alto do que os teus, toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu quero e o que eu faço, já me deram a vontade, passei mais o teu querer. Vem a morte, meu querido, seja feita com vontade, aqui na terra, o povo do céu. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu quero e o que eu faço, já me deram a vontade. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu quero e o que eu faço, já me deram a vontade. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu quero e o que eu faço, já me deram a vontade. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu quero e o que eu faço, já me deram a vontade. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu quero e o que eu faço, já me deram a vontade. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu faço, já me deram a vontade. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu faço, já me deram a vontade. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu faço, já me deram a vontade. Toda a minha vida, mas eu já percebo que eu faço, já me deram a vontade.